Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved Explode o like aí que estamos de volta E agora estamos no modo Primitiv Plus galera É o seguinte Esse modo está sendo difícil de instalar E pedi a ajuda da Kedzen Como vocês sabem, meus servidores todos ficam na Kedzen O link está na descrição se você quiser alugar seu servidor Preço barato, qualidade muito, muito alta E use o cupão também para conseguir um desconto de 15% Tem bastante coisa Meu servidor do Rust também vai ser na Kedzen E na hora que me ajudaram a instalar o Primitiv Plus Me falaram, entra e testa lá Vê se está tudo certinho Entrei, tudo de boa E estava tudo certinho O Primitiv Plus instalado Falei para ela, está tudo ok Só que agora que eu entrei de madrugada Para vocês verem 4 horas, 4h37 Acabei de terminar, finalizar uma live no Hitbox Eu estou aqui já para gravar para vocês Eu percebi que coloquei ele 5x E não está funcionando aqui Está pegando 5 pedras Eu não sei se o mod está funcionando de Stuck, galera Eu queria saber também se o Stuck está funcionando Então tem que chegar pelo menos até 100 pedras aí Para ver se vai funcionar Mas essa série vai ser Primitiv Plus A galera vai entrar também A gente vai botar o objetivo de domar todos os bichos que tem no mapa Todos, todos, todos Macaco, Dodô, tudo, galera A gente vai domar tudo Não vamos usar mod nenhum Somente o mod de Stuck Para não ficar muito carregado, né Vocês sabem que se você não usar o Stuck Ele vai enchendo o seu inventário Fica mais difícil de pegar as coisas Mas é isso aí Espero que vocês apoiem essa série de volta A Primitiv Plus Que eu não avancei muito nela Se vocês têm algum mod que vocês acham Que vale a pena colocar junto Com a Primitiv Plus Escrevem aí nos comentários Deixem um link também Que eu vou analisar se vale a pena colocar ou não O objetivo já está claro, galera Pegar todos os bichos do Ark Survival Evolved E depois enfrentar os bosses lá Pegar todos os artefatos nas cavernas também E por aqui tem cobra, né, cara Por aqui não Odilo, cara E eu estava com saudade do Rust normal, galera Estava com saudade mesmo, galera Ah, está pegando bem pouca coisa, cara Parece um servidor oficial, né, agora Mas Não queria que... Não queria começar a série Sem... Sem mostrar para vocês o começo Como sempre, né A gente tem que começar juntos E não queria esperar até amanhã Para resolver esse problema Porque de madrugada Eles não vão resolver o meu problema Deve estar dormindo lá Não, e todo mundo maluco Fica acordado de madrugada, né Bom, vamos fazer uma picareta aqui Não Touch Ih, caraca, hein Eu não quero deixar ele um X também Porque senão ficaria no servidor oficial E acabou, né Aí seria a mesma coisa Esse vai ser um DX, galera Não vai ser bombado igual Do Scratch the Earth Que a galera reclamou muito Falou que estava O rate muito alto Por isso que... O que é isso aqui? Sugar King Sugar King? É, tem Sugar King aqui, né Agora que eu lembrei Para emitir plus O que é que eu estava falando também Mas isso aí, galera Eu acho que Essas aí as informações Que eu queria falar para vocês Vamos começar as nossas aventuras Aqui de volta O Ark não vai sair do canal Eu só falei naquele dia aqui É o teste que está faltando Que ia acabar a série do Scratch the Earth Porque também Aquele ambiente é muito deserto Muito seco Nossa senhora, cara É, dá até Tristeza Quando você Vai jogar ele De tão É, vai Eu vou demorar, hein Para Conseguir todas as roupas E tudo Mas tudo bem, né Tudo bem Tipo, o primeiro dia Não serve do oficial Nós temos que fazer A nossa casa de madeira Não sei se está upando rápido Acho que não está upando rápido Eu vi um rápido Eu vi um rápido Eu não tenho lança Eu não tenho nada Eu não quero morrer Vamos pegar agora a Flint E deixo a opinião de vocês E deixo a opinião de vocês O que vocês estão achando Se vai Estão felizes com a volta do Ark Normal e primitivo E primitivo É um mod que eu O que é isso? É um mod que eu não aproveitei muito Eu fiz uma série Eu fiz uma série que foi bem Não foi muito longa Machado Podemos fazer Esse aqui Não sei que não vai servir muito Não Só para tentar pegar Um XP As configurações Nenhuma das configurações Que eu coloquei Está funcionando Galera Menos o nome do servidor Menos o nome do servidor Então Algumas opções Estão funcionando Outras não Porque O nome do servidor Se eu mudar Ele muda E Se eu botar Para botar DX Aí não está mudando Está meio complicado No primitivo Me falaram que eles estavam testando Porque lá no Lá no servidor Lá quando você aluga Eles tem as opções A escolha Scorched Earth Ou Ou você está querendo Você está querendo O Ark Normal O The Center Eu não quis colocar O The Center Galera Porque o Primitive Plus Já demora para Para entrar Imagina o Primitive Plus Mais The Center E o mapa do The Center Eu não gostei muito não Sinceramente Eu nunca fui Fã do The Center É olha Aqui tem penas também A gente vai sofrer um pouco no começo Mas de boa Peguei a carne com picareta Não estou ficando com fome Então tenho que fazer uma Uma fogueira Porque eu nasci aqui Não tem muita treta Quem vai entrar na série Como sempre Vai ter o último sobrevivente O Ders O vilão Todo mundo aí Vamos participar Vou colocar um pouco de peso Cara Estou pando quase nada Galera Calma maluco Calma Tu tem algumas frutas aqui? Tem Beleza A noite não vai ser muito Acelerada Vai ser DX Mas eu acho que não vai funcionar Vai ser um X Agora né Nada está funcionando Nas configurações Funcionar a noite Vai ser Tenso Porque Não vou entender O porquê que a noite Vai funcionar mais Vai ir mais rápido E O resto dos A noite está indo rápido Será? Parece que não está indo rápido Não está Galera Ih Caraca O que é isso? Um Raptor Meu Deus Será que é a velocidade normal? Não Está 10X Cara Eu não estou entendendo Então porquê XP Não está indo 10X Velho Ei Caraca Nossa Me deu um susto Eu achei que era um outro Rápido Vou ter que fazer a lança Ai galera Fazer uma tocha primeiro Estou morto Estou morto Sabia Falei Ai 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 Morri Sabia Cara Como sempre tem que morrer no começo, eu não sabia que tinha raptor nessa região agora cara, não tinha raptor antigamente aqui, bom, onde que eu tô, tô quase no mesmo lugar, não tô, mas se eu for pra lá de novo eu vou morrer de novo, mais com essa noite escura velho, para de pegar pedra velho, pegar madeira pra fazer minha picareta, madeira, por favor, que tá faltando galera, touch, que tenso hein, Bioshock remastered, termino de baixar, é eu vou jogar Bioshock remastered, talvez nos live, talvez nos vídeos, que é um jogo muito bom, e saiu a versão remasterizada do 1 e do 2, vai ser bem, bem louco cara, acho que a noite tá passando rápido, não tá, tá passando, cara, por que que a noite tá passando rápido e o, o resto das configurações não tá funcionando, coisa mais esquisita galera, e tava tudo configurado lá certinho galera, tenho certeza, tudo certinho, acho que a noite passou muito rápido, o que vocês tão achando, acho que eu vou botar em 2x só, nota 10, vou botar em 2x, aqui o resto não tá funcionando galera, roof, door, xilingue, uma caixinha, é, não tem mais XP, morri mais pra lá né, e agora hein cara, será que o rapto tá ali ainda, pegar mais flint pra fazer umas lanças e matar ele, por que que tá me mexendo, tá igual no resto galera, me mexendo, me mexendo, me mexendo, opa, o rapto tá ali, é né, cansa na hora que precisa não, não cansar, como sempre, maluco, tem um dilo, tem um rapto, aqui dá pra fazer lança, não dá, meu deus que difícil, eu tô vendo o rapto tá pulando ali cara, pegar mais fibra, agora até chegar lá no nível da madeira, vai ser tenso, ai caraca velho, pra que isso, pra que isso, bota aí maluco, seu lixo, deve ter comida aqui naquela fogueira que eu deixei ali ó, show, aí boa, onde que eu morri hein cara, onde que eu morri galera, Onde que eu morri, nem precisa voltar a achar onde que eu morri, vou fazer as lanças, pra não defender aqui, olha que bonitinho esse dodô cara, tem muita gente que pediu também a volta do Anunaki, só que Anunaki é complicado galera, Anunaki é complicado que ele fica atualizando o tempo todo, Mais uma coisa mais chata do Anunaki é isso galera, Fica atualizando o tempo todo aí, Tem que estudar calma, Cala essa clandestone aí, Dá pra fazer mais lanças? Não dá porque não tem madeira. Beleza. Agora vai fazer easy. Essa tartaruga é nível 8. Será que dá pra desmaiar ela? Não tenho pontos e eu não tenho... Nossa. Queria desmaiar ela pelo menos pra defender a gente, né? Ah, tudo bem. Bom que vamos, cara. Tá tenso esse negócio de... Dodô, me desculpa. Tô precisando de couro, cara. Dá licença. Vocês não estavam no deserto, né, lixas? No deserto eu não tinha nenhuma de vocês. A gente tinha se livrado dessas moscas toscas, velho. Abração aí, cara. Vou pegar também desse aqui. Coroê com machado, né? Bom, vamos estudar agora as camas. Vixe, tem pouco ponto, velho. Estuda, cara. Ué? Ah, tem que upar primeiro. Tô viajando aqui, galera. Oito pontos. Oito pontos. Tem que subir mais um nível aqui pra conseguir a cama, pelo menos a cama normal, galera. Deixa eu fazer uma touch aqui. Nem touch tenho, cara. Fibra. Caraca, que complicado, velho. Max já resolvido esse problema de 10x, cara. O quê? Esse negócio tá tenso. Tá igual oficial? Então, nessa série a gente vai tentar completar tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Cavernas, as antigas, as novas. Beleza. Peso. Calma. Agora vamos fazer uma foundation. Nossa, que susto, macaco. Que susto. A gente quer uma rápida chegando em mim. Cadê a foundation, cara? Ó, tem de madeira aqui. Beleza. Vamos fazer uma de madeira, galera. Oitenta madeiras. Então vamos que vamos. Não sei se o peso vai me permitir isso, hein. Tem oitenta madeiras pra fazer a, a nossa foundation. Fica de olho na, na, nos raptors. Opa, tô com fome. Tem quantas madeiras? Noventa. Já dá pra fazer. Vamos deixar. Aí. Isso aqui já vai começar a upar a gente, eu acho. Aí, viu? Bom. Onde que eu posso colocar? É uma barraquinha. Nossa, temporária, galera. Só pra colocar nossa cama. E não ficar morrendo o tempo todo. Colocar uma cama aí em um baú. Bom, a cama precisa de quê? Madeira, tete, fibra e raid. Aí tá faltando. Então, vamos que vamos caçar. Tá na hora de caçar, dodôs. Aí, dodôs. Foi mal, cara. Eu gosto de você. Tem gente boa. Mas tô precisando de raid, cara. E se vier algum bicho atrás da gente, a gente pula aqui. Bom, upar mais peso. Que que a gente pode estudar agora? Vamos focar na construção, né, galera? Primeira coisa, a gente tem que focar na construção. Ok. Calma. Tá precisando de quê agora? Raid já tá bom. Fibra, tete e madeira. Pouca madeira. São 15 madeiras, né? O tete é muito tete. Bom, madeira já tá bom. Tete. Agora tem que pegar pra caramba, velho. Vai lá, vocês queriam servidor oficial? Servidor oficial, cara. Quanto tempo pra fazer uma cama, galera? Fibra. Trinta fibras. Eu vou tentar fazer as construções do mod mesmo, galera. Sabe? Aquela... Eu não cheguei nela ainda. Mas depois a gente chega. Aquela de madeira... De madeira bizarra lá. Ou cleio. Sei lá o que que é. Argila. Ai meu Deus. Dá licença, cara. Vai caçar em outro lugar, vai. Isso. Por favor, cara. Não coloquei minha cama ainda. Tenho certeza que vai voltar, galera. Aproveitar pra pegar fibra. Nós já achamos a solução dele, né, cara? Vou dar um pulo na água que ele desiste. Ok. Cama pronta. Agora tem que fazer um baú. Baú precisa vim assim com madeira e acertar fibra. Mata ele, tartaruga. Mata ele, tartaruga. Nossa, ele vai matar a tartaruga, cara. Deixa eu colocar minha cama primeiro. Tô preocupando com a tartaruga. Mas que cama é essa, velho? Ah, do Primitiv Plus, velho. Matou ele, tartaruga. Ele vazou? Boa. Esse aqui é nível 4? Nível 8. Conseguiu ganhar dele, galera. Acho que vamos fazer mais uma foundation, galera. Seria uma boa. 20 tatias, 80 madeiras. Temos quantas madeiras? 20. Então, 60. Vamos lá. Trabalhar, vagabundo. Ah lá. Vocês estão vendo. A árvore está configurada para dar mais madeira, né? Ela está dando mais madeira. Não estou entendendo porque o nível não está funcionando, cara. Está tudo certinho. Está tudo funcionando. Algumas opções não estão funcionando. Vai deixar vencer não, né, tartaruga. Vou te ajudar aqui um pouco. Eu ajudei. Deixa eu tirar a árvore que você está presa. Vou tirar o touch. Estou precisando mesmo. Estou com medo de, no final, bater nela, cara. Estou indo devagar. look! Estou fazendo. Estou com medo! Estou com medo! Estou, estou tomando! Estou com medo! Estou, estáutico! Estou. Estou? Estou derrido bem! com essa árvore galera não consigo velho tenta pegar madeira ai te salvei em tartaruga cai fora deixa eu pegar as coisas aqui agora é carne de verdade não é carne de frango não vai se cura tartaruga talvez eu te pego depois pra ficar aqui como a nossa primeira amiga não pega couro pega couro vem o tosco lá essa fibra ta fazendo falta ele não foi comer porque cara foi embora não sei no começo a gente tem sempre medo de qualquer até de mosquito cara até de mosquito mas isso ai galera esse aqui foi o começo amanhã já vai ta tudo ok espero eu que vai ta tudo dx e tal se atrasar um pouco que a gente não conseguiu configurar porque sei lá talvez eles não vão conseguir configurar não sei acho que vai funcionar eu não sei ainda se ta funcionando o stack velho pega mais stat para ver se stack ta funcionando ainda o que mais que sente a gente vai saber se ta funcionando ou não né o nome de servidor primitive plus stack não esta funcionando beleza deixe seu like e sua opinião o mod que vocês acham que vai valer a pena colocar aqui grande abraço e seja feliz tchau